Vamos lá! Nossas vidas começou há muito tempo E vai continuar pelo infinito Foram outras experiências, achamos até aqui Estamos na caminhada para progredir Com a ajuda lá no alto, nós iremos conseguir Venceremos as dificuldades, não podemos desistir Já sabemos o caminho, com Jesus que nos ensinou É hora de seguir em frente, cantando o amor Vamos todos juntos, vamos dar as mãos Reunir as nossas forças num só coração É chegar a hora, é hora de união Vamos cantar bem forte toda essa canção Vamos todos juntos, vamos dar as mãos Reunir as nossas forças num só coração É chegar a hora, é hora de união Vamos cantar bem forte toda essa canção Agora quero ver vocês, vamos lá! Vamos todos juntos, vamos dar as mãos Reunir as nossas forças num só coração É chegar a hora, é hora de união Vamos cantar bem forte toda essa canção Vamos todos juntos, vamos dar as mãos Reunir as nossas forças num só coração É chegar a hora, é hora de união Vamos cantar bem forte toda essa canção Vamos cantar bem forte toda essa canção Obrigado gente Valeu gente, muito obrigado